Acompanhando os trabalhos legislativos nesta terça-feira, 18 de maio, estamos aqui agora com a Presidenta da Casa de Leis, o vereador, a professora Jana de Valcari. Professora, a senhora pode falar para a gente dos requerimentos apresentados que foram aprovados hoje aqui na sessão? Foram cinco requerimentos nossos aprovados. Temos dois em grande destaque. Um deles foi uma denúncia feita pelos feirantes da Feira do Bosque, onde eles não têm um local para carga e descarga, eles têm que subir a calçada e levar o seu material até as suas barraquinhas e eles são multados, e a multa não é barata. Então, o que a gente fez? Requeremos para que seja feito um local para que eles possam entrar e possam fazer sua descarga e retornar, sem que seja multado, porque a gente olha a saúde, é um peso muito grande, às vezes tem chuva, para eles poderem estar retirando as suas coisas. Então, a gente tem que olhar, temos que cuidar. E dessa denúncia, nós fizemos esse requerimento, será encaminhado para o órgão competente, para que eles possam cuidar, olhar com os olhos clínicos a todos esses feirantes. Tivemos aí a questão da cobrança sobre a lei complementar, onde diz o trabalho que tem que ser feito, a área da cultura, a entrega do dinheiro que é recebido pela prefeitura e ser repassado para a área da cultura. A gente percebe que o município, desde alguns outros gestores, está sendo esquecido. Então, temos que ter essa necessidade de ofertar e não esquecer essa área cultural, de pegar esse dinheiro que foi feito, essa lei, e realmente aplicar nos locais corretos. Vereadora, agora para fechar a nossa entrevista, a senhora que tem 29 anos, moradora de Palmas, que mensagem a senhora pode passar nesse momento para a população que nos assiste, de felicitação sobre os 32 anos da nossa capital? É muito bonito falar sobre a nossa cidade. Eu cheguei aqui em 92, realmente sou pioneira. É gratificante, porque foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu passei a minha juventude, foi aqui que eu construí a minha família e aqui que eu sou a pessoa e a profissional que me tornei hoje. Então, Palmas é uma cidade linda, é uma cidade que dá oportunidade para várias pessoas. Estamos passando por um momento de muita dificuldade, mas é uma cidade onde todos abraçam um ao outro, todo mundo conquista seus ideais, tem a oportunidade de crescer, a oportunidade de se tornar alguém. Então, Palmas, ela merece sim várias Palmas, por ser a cidade que ela é. Falamos com a professora Jana de Valcari, presidente da Câmara Municipal de Palmas, na sessão dessa terça-feira. E aí Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto